Beatriz, acho que perdeu a conexão. Qualquer coisa, você me chama aqui, tá bom? Celular. Um abraço, Pedro. Um abraço. Os alunos vão pedir que estão na sala, Wagner. Aí você tem que aceitar para a gente. Certo, então, gente. Presta atenção aqui. Quem tiver online, ele já vai lá no módulo 2, frente D e página 100. Módulo 2, frente C, página 100. Tudo bem? 100, 100%. Tranquilo? Galerinha, meus amores, tudo bem? É uma questão 10, tá bom? Uma questão 10 ótima para a gente trabalhar algumas coisinhas aí, tudo bem? Pedro, não está aparecendo nada aqui, não. Agora está aparecendo. Saudades do seu também, Douglas. Ô, Davidson, agora está aparecendo, Davidson, tá? Dá uma confirmada aí também, só para eu ficar tranquilo e sossegado. Davidson, é o seguinte. No lado direito aí, você está pelo celular, o contador, acho que no lado direito aí, no lado direito, você vai entrar nos perfis, puxar a barrinha lá embaixo, caçar a letra P, Pedro e Henrique. Tem dois Pedro. Se não está aparecendo nenhum, no outro vai aparecer. Entendeu? O Pedro que está com a... Com a negócio laranja aí, ó. Com a cor laranja. Isso mesmo. Larissa, Carlos, o que saiu? Oi, Larissa. Ô, galera, eu vou começar então, tá bom? Vou começar, tem um tempinho, conversar um pouquinho, já que eu tenho que espreguiçar já. A questão 10, ela fala o seguinte, ó. Hoje, quem quiser almoçar bem de 45, é só terminar com o seu primeiro grau, que eu venho na parte inicial ali, e aí vocês podem almoçar, tá bom? A questão 10 diz o seguinte, ó. Um estudo de grupos sanguíneos humanos, realizado com mil pessoas, certo? Mil pessoas, 600 homens e 400 mulheres. Constatou que 470 tinham antígeno A, 230 tinham antígeno B e 450 tinham nenhum antígeno. Quem não tem nenhum antígeno, gente, é o tipo sanguíneo, ó. Pra quem não sabe, isso aí tem a ver com o quê? Tem a ver com a proteína presente na membrana plasmática das células. Então, aquelas proteínas que vocês estudam, são as proteínas integrais, que estão presentes na membrana, na construção da membrana plasmática, do modelo posado do mosaico fluido, mais utilizado atualmente. O que ele diz? Ele diz que a gente tem as proteínas. Essas proteínas é justamente as proteínas que vão servir para o reconhecimento desse corpo humano, desse organismo humano, para dizer se é do organismo ou se é invasor. Então, existem algumas membranas que possuem esse antígeno, que possuem essa proteína, tudo bem? Então, quem tem o tipo A, possui a proteína A. Quem tem o tipo B, possui a proteína B em sua constituição. Só que quem não tem o tipo B, vai ter o quê? Vai ter um anticorpo contra esse B. Quem não tem o tipo A, vai ter o quê? Vai ter um anticorpo contra esse A, fechou? O tipo O não tem nenhum tipo de proteína em sua membrana, tranquilo? Consequentemente, o corpo, o organismo, ele tem anticorpos daquele tipo sanguíneo que ele não possui. Então, se ele é A, ele tem anticorpos do tipo sanguíneo que ele não possui, tipo B. Se ele é B, ele tem anticorpos do tipo sanguíneo que ele não possui, tipo A. E se ele é O, ele não tem nem A, tem B. Então, ele vai ter anticorpos para A e para B. Ele não vai receber nem sanguíneo de A e B, só que ele vai poder doar para quem é A e quer B. Depois dessas síntese aqui, é importante você saber isso. Por quê? Porque ele tem o tipo AB. Isso aí todo mundo tem que saber. Esse negócio de antígeno e anticorpos, talvez não necessariamente você precisaria saber. Mas o que você saber precisa, o mínimo, o mínimo, com o ser humano que você precisa saber, tem o tipo O. Aí tem O negativo e O positivo. Tem o tipo A, A positivo e A negativo. Tipo B, B positivo e B negativo. E tem o tipo AB, tudo bem? AB positivo e AB negativo, tudo bem? É o mínimo com o ser humano que você precisava saber. Sabendo disso, vamos ler a letra A. A letra A diz o seguinte, o número de pessoas que tem antígeno A e B simultaneamente. Quem é que vai ter um antígeno A e B simultaneamente? Pessoas do tipo AB. Como é que eu vou fazer para saber quem são essas pessoas do tipo AB? Pessoas do tipo AB não são pessoas que possuem o tipo A e possuem também o tipo B? Sim. Então, elas possuem simultaneamente o tipo A e o tipo B. Elas pertencem simultaneamente ao grupo A e ao grupo B também. Pessoas do grupo AB serão a interseção entre pessoas do grupo A e pessoas do grupo B. Por quê? Porque elas fazem parte dos dois grupos. Elas são a interseção desses dois grupos. Elas são aquilo que tem em comum entre os dois grupos. O que eu tenho em comum entre os dois grupos é justamente o que vai ser a minha interseção, que a gente tinha discutido na última aula. E como é que eu faço para ver essa interseção? Vocês lembram que quando eu ia fazer a soma dos elementos, dos conjuntos, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que somar todos os números, só que as interseções de dois grupos eu tinha que subtrair. Por que eu tinha que subtrair a interseção de dois grupos? Porque eu ia contar em duas vezes. Como assim, Pedro? A gente combinou que quando eu falasse do grupo A, por exemplo, eu não iria especificar que quem está aqui no grupo A, se ele é só do grupo A. Quando eu ia falar do grupo B, eu não ia especificar se essas pessoas que eu falei do grupo B, pertencem só ao grupo B. Quem está aqui no grupo A pode ter um antígeno B também. Quem está aqui no grupo B pode ter um antígeno tipo A também. Isso é importante, galera. Isso é importante. Você ter essa ideia que quem está aqui no grupo A não necessariamente é só do grupo A. Ele pode ter pessoas que pertencem ao grupo B também, que fazem interseção com esse grupo B. Fechou? Sabendo disso, a gente combinou o quê? Que você tinha que tirar essa interseção quando você fosse somar o número de elementos do grupo, Por que você tinha que tirar essa interseção? Porque senão você ia contá-las duas vezes. Como assim, Pedro? Aqui no grupo A existem pessoas do tipo AB. Aqui no grupo A existem pessoas do tipo A, existem pessoas do tipo A e existem pessoas do tipo AB. Aqui no grupo A existem pessoas do tipo A e do tipo AB. Só que aqui no grupo B existem pessoas do tipo B e do tipo AB também. Eu não especifiquei que as 250 são só do tipo B. Então observe que eu vou contar as pessoas do tipo AB duas vezes. E se eu vou contar as pessoas do tipo AB duas vezes, o que vai acontecer? Ela vai aparecer uma vez a mais do que ela deveria aparecer. Por isso que você tira lá como você vai fazer com o tipo. Só que você já sabe, Juninho, você já sabe, Mariana, que o total são mil pessoas. O que eu vou fazer? Se são mil pessoas, eu vou somar aqui 470 do tipo A, 230 do grupo B e 440 que não tem nenhum, que é do tipo O. Se eu somar aqui, 470, gente, com 230 vai dar quanto? Vai dar 700. 700, gente, mais 450 vai dar quanto? Vai dar 1.150. Tudo bem? Dá 1.150. Sobrei aqui, deu 1.150. Uai, galera, 1.150 é o total? Não estou entendendo. Por que 1.150 deu o total aqui? 1.150 é o total, gente? 1.150 é o total? Só que você tem que lembrar que o total é mil pessoas. O que está tendo aqui, galera? Está tendo uma diferença. Existe uma diferença aqui. Existe uma diferença de 150 pessoas para o somatório que eu fiz de todos os grupos e para o número total de pessoas que a questão me apresentou. O somatório de todos os grupos, 1.150, a questão me apresentou mil. O que aconteceu aqui? Não teve uma diferença de 150? Sim. Não apareceu 150 pessoas a mais? Sim. Sabe por que apareceu essas 150 pessoas a mais? Porque existiram pessoas que foram contadas mais de uma vez. Quem foram essas pessoas que foram contadas mais de uma vez? Foram pessoas pertencentes ao grupo de interseção. E quem aí não pertence ao grupo de interseção? Pertence ao grupo de interseção? Pessoas do tipo AB. Então foram justamente essas pessoas do tipo AB que apareceram duas vezes e deram essa quantidade de 150 pessoas a mais. Ah, Pedro, eu posso fazer isso mais de uma vez? Eu posso repetir esse fórum como você fez? Você deve repetir. Se apareceu pessoas a mais do que a questão apresentou inicialmente, a questão apresentou mil pessoas como total. Se apareceu pessoas a mais do que o total, 150 pessoas, essas pessoas pertencem a alguma interseção. Porque é a interseção que ela é contada duas vezes. Quando você fala o somatório de uma forma bruta, digamos assim, o que acontece? Sempre vai dar a mais porque a interseção sempre vai ser repetida. É isso que eu quero que você grave. Então o número de pessoas que deu a mais aqui foi justamente o número de pessoas de interseção. Oh, Pedro, mas não existe uma interseção entre o tipo A e o tipo nenhum não? O tipo B e o tipo nenhum não? Não. Aí que tal com o seu conhecimento básico. Se a questão fosse maldosa, ela não tinha te explicado que 450 pessoas não tinham nenhum tipo de antígeno. Ela poderia ter sido mais maldosa. Ela poderia ter falado que 450 são do tipo O. Por isso que eu expliquei pra vocês vagalosamente a situação. Quem tá no tipo O não tem nenhum tipo de antígeno, galera. Quem tá no tipo O não tem interseção com o tipo A e o tipo B, não. Nos tipos sanguíneos, a interseção que você tem é pessoas do tipo A que também podem possuir o antígeno B e pessoas do tipo B que também podem possuir o antígeno A. Quem são essas pessoas? Pessoas do grupo AB. Pronto? Certinho? Certinho demais. Letra B. Supondo que independência entre sexos e grupos sanguíneos, a probabilidade que uma pessoa do grupo escolhida seja homem e tenha o antígeno A e B simultaneamente. Então, o que você quer? Você quer que a pessoa seja homem? Ô, Junilton, o que você quer? Você quer que a pessoa seja homem e você quer que ela seja AB. Além de homem, ela tem que ser do tipo AB. Além de ser do tipo homem, ela tem que ser do tipo AB. Tudo bem? Você quer o quê, Junilton? Você quer que ela seja homem e que ela seja do tipo AB. O que vocês devem ter combinado com o Wagner lá na análise combinatória? Vocês devem ter combinado com o Wagner que o ou, quando você fala assim, eu quero uma situação ou outra. Você ia calcular as possibilidades de uma situação e o ou para a gente era outra soma. Você ia somar com a possibilidade da outra situação. Agora, quando lá na análise combinatória você quer e falava, eu quero uma situação e outra. O que você ia fazer? Você ia calcular as possibilidades da primeira situação e o erro da gente era multiplica. Você ia multiplicar pelas possibilidades da segunda situação. Então, ou soma e multiplica. Ou soma e multiplica. Ou soma e multiplica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar que as possibilidades de ser homem e multiplicar pelas possibilidades de ser do tipo AB. Tudo bem? Como é que eu acho as possibilidades, gente? Como é que eu acho essas possibilidades? Essas proporções? Como é que eu faço isso tudo, gente? Para achar essas possibilidades. Qual é a possibilidade desse ser homem? Você vai pegar o número de homens e divide pelo total. A possibilidade desse homem, gente, é 600 pessoas entre mil que eu tenho. A possibilidade desse homem é 600 pessoas entre o total de mil. E a possibilidade de eu pegar alguém que é do tipo AB. A possibilidade de ser homem e multiplicando do tipo AB. Eu vou pegar as pessoas do tipo AB e dividir pelo total. Sobre o total. Qual que é o total? O total é mil pessoas. Estou vendo? O total não é 1.150, não? Não. 1.150 deu porque repetiu interseção. O total é mil porque a questão falou que é mil. Confira a questão, fechou? Então, fazendo isso aqui, gente, eu vou dar uma simplificada aqui, ó. Simplifiquei 0 com 0. Simplifiquei 0 com 0. Simplifiquei 0 com 0. O que ficou para a gente aqui, ó? Ficou 6 sobre 10, que multiplica 15 sobre 100. 15 sobre 100, fechou? 6. Como é que eu faço a simplificação de fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes numerador, denominador, 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 denominador. 6 vezes 15 vai dar 90. É 10 vezes 100 vai dar mil. Cortei 0 com 0 de novo, ficou 9 por 100. 9 dividido por 100, 9 por 100 é a mesma coisa de 9 por cento. Ou, vocês estão aprendendo porcentagem, isso é porque eu ia fazer a divisão. Então, se você fizer essa divisão 9 por cento, gente, 9 por cento é a mesma coisa de 9 por cento. 9 por cento, 9 por cento. E se você dirigir aqui, ó, vai dar 0,09, que é a forma decimal. Tudo bem? Só isso aí, galera. Então, nós vamos agora, vou ver se tem dúvida aqui, mas nós vamos para a questão 3, fechou? Quem já entendeu aí, vai para a questão 3 da página 100 também, Enem e vestibulares. Junil, não tem uma dúvida aí, Pedrão, ó. Perdão, se tirar os 450, 450, 450, cada ano, você depois somar os valores. Ai, B, daria errado ou não? Junil, Tom, o que você tem que pensar? Se você tirasse os 450, eu fico assim, Junil, eu fico assim a primeira vez que eu fiz. Se você tirasse 450, ia sobrar quanto? Ia sobrar 550 pessoas que têm algum tipo de antígeno. Se sobrar 550 pessoas que deram algum tipo de antígeno, se você viesse aqui e somasse, ó, 470 tem antígeno. 230 tem antígeno também. Ai, a sua soma ia dar 700. Você sabia que 550 tem algum tipo de antígeno, porque mil pessoas são total, você tirou 450 que não tem nenhum e sobrou 550 que tem algum tipo de antígeno. Só que quando você fez a soma, deu 700, fugiu quantas pessoas? Fugiram 750, essas 150 pessoas que fugiram, elas foram contadas duas vezes, elas são interseção, tá bom? Bora pra questão 3? Vou apagar aqui. Questão 3. A questão 3, página, qual? Página 100 ainda, viu, galera? Se vocês quiserem tirar o pente aí. Ô, galera, aproveita e tira o pente aí, que hoje a correção tá linda, a correção tá maravilhosa. Eu vou até colocar aqui de novo, ó. Desce. Ô, velho, essa correção tá linda. Deixa eu preencher, Andréu. Ô, menino, peraí, Andréu. Deixa eu consertar aqui, eu vou tirar o print. Faz a pose aí, faz a pose que eu vou tirar o print aqui. Ô, já ficou feio. Você faz a pose e me fala a hora que tem que tirar, viu? Ok. Pode deixar comigo. Ó, ó. Ó, 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 ó. Pode tirar aí, Andréu. Agora. Ó, menino, tirou aí, né? Rapaz do céu. Questão 3 agora, agora eu vou apagar. Então, não dava errado, viu, Julio? Lembrando que ou soma e multiplica. Ou soma e multiplica. Ou soma e multiplica. Essa questão 10, eu revisei decimal, revisei conjunto, revisei análise combinatória. O retábil. Nós estamos revisando é tudo, velho. O retábil. Nós estamos revisando tudo. Nós estamos violentos hoje. Hoje o 3 tá violento. A questão 3 fala o seguinte, ó. Em uma cidade, questão 3, página 100, entendeu? Então, questão 3, ainda na página 100, questão 3, ainda na página 100, fala o seguinte, ó. É uma população, uma cidade com 40 mil habitantes, então eu já sei que tem 40 mil habitantes. Dele, é só, o número total é 40 mil habitantes. Isso aqui não pode mudar. O número total é 40 mil habitantes. Isso aí não pode mudar. Há três clubes. Colina, Silvestre e Campestre. Então, tá lendo. Há três clubes. Colina, 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 Silvestre, Silvestre e Campestre. Campestre. Fechou? Esses três clubes aí. Aí fala o seguinte, ó. Frente à pesquisa, foram obtidos seguintes resultados. 20% frequenta Colina, 20% frequenta Colina, 16% Silvestre e 14% são Campestre. 16% Silvestre e 14% o Campestre. Aí, o que é que a questão fala? A questão continua. Quem é que é... Existem pessoas que frequentam Colina, Colina, Colina e Silvestre. Pessoas que frequentam Colina e Silvestre são 16%. Pessoas que frequentam Colina e Campestre são quantos por cento, gente? Pode participar também, viu, gente? Colina e Campestre é 8%. 8%, né? 14%, Colina e Silvestre. O Colina e o Campestre, 8%. Não, peraí. 14%, o Colina e o Silvestre. Já coloquei. Colina e o Silvestre, gente. 8%, não é 16%, não é 16%, não. Quem falou que é 16%. 8% Colina e o Silvestre, tudo bem. 5% Colina e o Campestre, beleza. 8% aqui, ó. 8%. 4%, o Silvestre, Silvestre e o Campestre. Essas questões, gente, elas só demandam tempo. E todos, todos são 2%. Fala aí na questão 2%, tá bom? Somente 2% frequentam os três clubes. O número de habitantes que não frequenta nenhum número desses três, galera, O que eu quero que vocês entendam? Aqui ele te deu em porcentagem, porcentagem. Então, 20%. 20% é a mesma coisa de quê? 20%. 16%. 16% dividido por 100%. 14%. 14% dividido por 100%. Fechou? E assim por diante. Galera, prestem atenção aqui. Eu ensinei pra vocês que quem faz estar em Colina, não necessariamente está só em Colina. Os 20% que frequentam Colina podem frequentar outros clubes também. E acontece, ó. Acontece aqui, ó. Tem gente que frequenta Colina e Silvestre, tem gente que frequenta Colina e Campestre. 8% e 5%. Fechou, galera? Tranquilo? Tranquilo. Peça minha missão que eu vou fazer rapidinho. Como é que eu faço isso aqui, gente? A maneira mais prática é pedir quem não frequenta nenhum clube. Pra saber quem não frequenta nenhum clube, segundo os dados que eu me deu, primeiro eu vou calcular qual que é a porcentagem da população que vai frequentar algum tipo de clube. Fechou? Como é que eu faço pra saber a porcentagem da população que frequenta algum tipo de clube? Bem, primeiro eu vou somar quem frequenta Colina, quem frequenta Silvestre e quem frequenta Campestre, tudo bem? Então, mais 20%, mais 16%, mais 14%, ok? E vou subtrair quem frequenta dois clube. Por que que eu vou subtrair? Porque quem frequenta Colina e Silvestre, eu já contei quando eu contei os 20%. Só que eu contei novamente quando eu contei os 16% de Silvestre. Pra evitar a repetição, eu vou tirar o 1%. Quem frequenta Colina e Campestre, eu contei dentro dos 20% que frequentam Colina e dentro dos 14% que frequentam Campestre. Eu contei duas vezes, então eu vou tirar 5% por conta da repetição. Quem frequenta Silvestre e Campestre, o que que eu fiz? Eu já contei quando eu contei as 16% que frequentam Silvestre e 14% que frequentam o Campestre. Eu contei duas vezes, então eu vou tirar a repetição. Só que quando eu fiz isso, eu tirei quem frequenta todos três vezes. Então, vou colocar ele mais uma vez aqui, ó. Vou colocar ele mais uma vez, ó. Então, vai dar quanto aqui, galera? Peça a minha edição. 20 mais 16, 36. 36 vai ficar todos 40. 40 menos 8, 32. 32 menos 5, 27. 27 menos 4, 23. 23 mais 2. Vai dar quanto, galera? Toda vez eu faço isso. Eu faço a conta rápida, chega no final, é. Ó, 36. Aqui 36, 50. 50 menos 8, 42. 42 menos 5, 37. 37 menos 4, 32. 32 mais 4, 34. É isso mesmo, galera? Galera, 20. 37 menos 4, 36. 32 mais 2, 36. 7. Peraí. 36, 50. 42. 42. É, 37. 33. 37. 33. 35. É 7. Tá? Eu não sei. Eu acho que eu falei 20 resultados diferentes aqui, mas 35% é 5. 35%, galera. Então, preste bem atenção aí. É, 35%, fechou? Galera, se 35% frequenta o clube, percebe, o total de pessoas é o quê? É 40 mil. 40 mil, gente, são 100%. Se 100% é o total, você sabe que 35% frequenta o clube, 35%. Então, vou tirar 35%. Quando eu tirar 35%, sobrou 65%. Então, 65% desses 40 mil, fazem, não estão em algum clube. Como é que você faz para achar 65%? Para achar 65% de 40 mil, você pega 40 mil e você multiplica por 65%. Ô, Adriel, multiplicar por 65% é a mesma coisa que multiplicar por 65%. 65% é a mesma coisa que 65%. Aí, você vai cortar dois zeros por dois zeros, tudo bem? Vai ficar 400, gente, vezes 65, tudo bem? Quanto é que vai dar 400 vezes 65? Quanto é que vai dar 400 vezes 65? 130, 26, vai dar 26 mil. Certo? Certo. Vai dar 26 mil. 26 mil seria a resposta aí. Resposta letra A de amor, tudo bem? Nós vamos para a questão 4 do Enem. Ô, Pedro, esse tipo de questão cai no Enem. Olha a questão 4 do Enem, né? A questão 4, ela é do Enem. Então, cai no Enem, sim, sim, ouve. Deixa eu tirar um print aí que eu vou apagar. Questão 4. Vou apagar ele. A questão 4 do Enem fala o seguinte, ó. Uma pesquisa foi realizada, está indo na mesma página. Uma pesquisa foi realizada, tudo bem? Para tentar descobrir, do ponto de vista das mulheres, qual é o perfil da parceira ideal procurada pelos homens do século XXI. Alguns resultados estão apresentados no quadro abaixo. Beleza. Se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres, então a quantidade delas acredita que o homem pode ir ao choque e pensa que elas preferem que elas façam todas as tarefas de casa. A gente dá um quadrinho aí, ó. Ele fala que, em uma pesquisa, 72% odeia ir ao choque. Odeia ir ao choque. Esse 72% aqui, eu vou destacar ele, que é justamente o que a questão pediu. Você vai no comando aqui, em questões do Enem, você vai no comando e fala aqui, ó. Primeiro de tudo, você lê o comando. Se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres, então 300 é o total. Não pode passar de 300 mulheres, 300 é o total. É o total, ok? 300 é o total. Beleza. Então, a quantidade delas que acredita que os homens odeiam ir ao choque e pensa que elas preferem que elas façam todas as tarefas, tudo bem? Quem é que prefere que elas façam todas as tarefas? 65% das mulheres, galera, não bateu nem, pensam que os homens preferem mulheres que façam todas as tarefas. No entanto, 84% deles disseram acreditar que as tarefas devem ser divididas da educação. Não interessa esses 65% ou a gente usa 84%. Não interessam 65% aqui, tudo bem? 65%. Esses 65% aqui, gente, são o quê? São pessoas que fazem o quê? Que acham que as mulheres têm que fazer a tarefa de casa. Você acha o quê, Adriano? Adriano, você acha o quê? Essa aqui eu vou colocar a Adriana no... Oi, não, pode fazer isso. Hã? Qual foi a pergunta mesmo? É, o quê que você acha? A mulher deve fazer a tarefa de casa ou não? Eu nem ia responder não. Direitos iguais, né? Tem direitos iguais. Ah! Também tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer, muito bem, Adriano. Todo mundo tem que fazer. Tem várias tarefas na casa. Todo mundo tem que fazer a sua tarefa, fechou? Todo mundo tem que fazer. É, todo mundo tem que fazer, tudo bem? Todo mundo tem que fazer, incluir nós, homens, também. Galera, sabendo isso aí, 72% odeia e 65% da tarefa de casa. Então, eu coloquei as duas coisas que a gente quer. O que você tem que fazer? Você podia fazer por porcentagem, mas eu vou precisar, ou preferir, fazer em números, para vocês entenderem melhor. Por quê? Eu vou fazer em números porque a gente deu o total, 300 pessoas, tudo bem? E vou fazer em total, eu vou fazer 72% e 65% para números, para a gente preenar, que vocês estão bem porcentagem, certo? Como é que eu vejo 72% e 300? Bem, uma forma fácil de ver 72% e 300 é você multiplicar 300 por 72%. Só que 72% é a mesma coisa de 70 por 100. 70 dividido por 100, gente, aí aqui você já cortava, ó, dois zeros, dois zeros, que ia ficar 3 vezes 72, ia ficar 216. 72 dividido por 100, gente, é a mesma coisa de zero, vindo 72. Então, se você pegar as 300 e multiplicar as por zero, vindo 72, também varia 216, tudo bem? Então, essas pessoas aqui, ó, são 216 que odeiam a tarefa de cara, que odeiam e não chocam. 65% de 300 vão ser quanto, galera? 65% das mulheres entrevistadas acreditam que o homem quer que elas façam toda a tarefa de cara. Como é que eu acho? É 65% de 300. 65%, gente, é a mesma coisa de 65 dividido por 100. 300, cortei zero com zero aqui, ó, 3 vezes 165 vai dar quanto, gente? 3 vezes 165 vai dar 195. Aí, o que você quer, meu amigo Júnior? Você quer interseção. Por que você quer interseção? Você quer uma pessoa que seja comum ao grupo que odeia no shopping e comum a quem acha que a mulher vai fazer toda a tarefa de casa. Então, pra eu saber essa interseção, o que eu ensinei pra você? Que quando você soma os números, essa interseção, ela se repete. Então, essa interseção, ela vai estar, vai ser justamente a diferença entre o número total e o número que você achar somando os grupos. Se eu fizer uma soma aqui, gente, ó, 216 mais 195 vai dar quanto? Vai dar 411. Então, somando, ó, somando, 216 mais 195, deu 411. Ó, Júnior, 411 não é o 300 que a questão me apresentou, não é o 400 total. Existe uma diferença entre o 216, ó, e o 195. 216 mais 195 é 411 e 411 é diferente de 300. É diferente por causa de quem, Júnior? É diferente por causa da interseção que apareceu duas vezes e você contou duas vezes. Por isso, o número aqui, quando você somou, deu maior do que 300. Dentre esses 411 aqui, gente, existem, ó, nas pessoas que odeiam ir ao shopping, nesses 216, não necessariamente eles só odeiam ir ao shopping. Eles podem odiar ir ao shopping e também achar que a mulher tem que fazer tarefa de casa. Nesses 195 pessoas, não tem só pessoas que acham que a mulher tem que fazer a tarefa de casa. Tem pessoas que acham que a mulher tem que fazer tarefa de casa e também odeiam ir ao shopping. Então, essas pessoas que odeiam ir ao shopping e querem que a mulher faça tarefa de casa, vão ter elas duas vezes. Então, elas vão ser justamente o que eu tenho a mais de diferença. Como é que você faz, então? Pra fazer isso, você pega 411 que foi o resultado da soma e subtrai pelo total. Subtrai e você vai achar 111, galera. 111 é o quê? É a interseção entre 72% e 100%. Vou colocar aqui, ó. 72% e 65%. Só pra você lembrar. Então, a resposta é a letra C de casa. Questão média, viu? Questão média. E agora, galera, pra falar de conjunto mais especificamente, nós vamos lá na questão 9. Tudo bem? Questão 9, página 101 agora. Questão 9, página 101. Página 101 agora, questão 9. Página 101, questão 09. 09. Deixa eu ver as perguntas aqui. Não entendi por que somou os 2%. Vi, João, lá atrás. Ô, João, tem que somar os 3%. João, grava, João. João, grava. Se for interseção, João, de 3 grupos, você soma. Interseção de apenas 2 grupos, você subtrai. Interseção de 2 grupos, você subtrai. Interseção de 3 grupos diferentes, você soma, João. Você soma. Fechou? Tranquilo, hein, João? Grava isso, João. Grava isso. Muito bem, Adriel. Ah, não, é isso mesmo. Muito bem, Adriel. O Adriel foi certíssimo, hein? Adriel. E olha que Adriel lá de Anaúba. Tem mais alguém de Anaúba, hein? É, igualdade. Adriel já chegou lá em Anaúba, tá achando o quê? Ai, ai, ai. Grava, adeus. Que preconceito contra a minha cidade, hein? Adriel vai se dar grande, né, Adriel? Mais ou menos, tem 75 mil habitantes. Pequena. Uau, mas... Já naúba já tem internet, não. Se tem internet, já está comendo, já. Isso aí, aí, aí. Ai, ai. Opa, Felipe Costa. Clara Luana. Aqui. Aqui o quê, Clara Luana? O cara é de Itacambira, velho. Está falando. Hein, Matheus Luanão? Itacambira é a mão do Petrópolis do Balde Minas. Nós só não somos reconhecidos ainda, velho. Itacambira vai dominar o mundo. Vocês vão ver. Itacambira. Clara Luana, você é de Janas? Meu Deus do céu, Clara Luana. De Janas, velho. Pô, Clara Luana. De Janas, velho. Estou zoando, claro. Estou zoando. Janaúba é uma ótima cidade. Tem o Réveillon lá. O Réveillon lá de lá é top. Réveillon das estrelas, ué. Ainda tem esse trem ainda. Eu estou ficando bem, já. Eu estou ficando bem. João Vitor Freitas, Espinosa. João Vitor, Sete Espinosa também, velho. Você é de Espinosa, velho. Ó, vou fazer a questão nova aqui. João Vitor, Espinosa. Agora pronto. Filipe Costa diz que esse é o nome da Massa. É Massa mesmo aí. Como diz Filipe, em palavras de Filipe. É o fluxo de mais. Filipe Costa, Filipe Costa. Filipe Costa. Questão nova. Seja um M e N conjunto que possuem um único elemento comum, o que significa ter um elemento comum? Significa ter um elemento e ter a inserção dos grupos M e N. É isso que significa, fechou? Então, se o número de subconjuntos de M é igual ao dobro do número de subconjuntos de M, o número de elementos de M união com N e N. Então, o que ele quer saber? Primeiro de tudo, nós, Newton, a questão que é saber de você, Newton, a questão que é saber de você... Ô, gente, vamos ver aqui. A questão que é saber de você, interseção de N, ou união de N com N, tudo bem? Quer saber de número de conjuntos. O que ele falou aí, Filipe Costa? Que é o seguinte, que o número de conjuntos de N é igual a duas vezes o número de conjuntos de N. O que é esse N e N aqui, gente? N é número de conjuntos de N. O que é esse N e N aqui, gente? Número de conjuntos da letra N do conjunto N, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aí, galera? Eu vou calcular esse número de conjuntos. O que seria o número de conjuntos de N, gente? O que seria o número de conjuntos de N? Vocês vão concordar comigo que o número de conjuntos de N seria 2 elevado a N. O que é N? O número de subconjuntos vindo de um conjunto é igual a 2 elevado a N. Esse N é o número de elementos do conjunto inicial. Então, se eu quero saber o número de subconjuntos que eu vou ter a partir do conjunto N, eu pego 2 e elevado o número de elementos que eu tenho dentro do conjunto N. Esse número de elementos, como falam que eu acredito que N é maior, eu vou chamar de Nzão. O que é Nzão? Nzão, gente, é o número de conjuntos de N. Vocês querem que eu chamo de N mesmo? Mas ele vai ficar confuso, né? Então, eu vou chamar de N e N. Ô, menino, número de elementos de N é N e N, tudo bem? Então, 2 elevado ao número de elementos de N. Vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2, que já estava na questão. Ele falou que o número de subconjuntos formados a partir de N é igual ao dobro. O que é o dobro? Multiplicar por 2. O dobro de número de subconjuntos vindo de N. De N de Nabil, tudo bem? N de Nabil. Quanto que são os números de subconjuntos vindo de N de Nabil? Vão ser 2 elevado ao número de elementos de N. Qual que é o número de elementos de N? É o número de elementos do conjunto N. Fechou? Tranquilo aí, galera? Tranquilo demais. Então, o que eu vou ter aqui, galera? Vocês concordam comigo que esse 2 aqui, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 também. É a mesma base. Quando você tem bases iguais, eu vou colocar aqui o expoente. Quando você não tem nada aqui, o expoente tem 1. Quando você não tem nada, você tem 1. Então, o que você vai ter? Você vai ter que o número de subconjuntos vindo do conjunto N é igual a 2 vezes o número de subconjuntos vindo do conjunto N de Nabil. Quantos que são os subconjuntos vindo de N de Nabil? Tudo bem? Os subconjuntos vindo de N de Nabil é 2 elevado ao número de elementos que eu tenho no conjunto N de Nabil. E do outro lado, eu vou ter 2, porque é o dobro, vezes... Quanto que é o número de subconjuntos de N de Nabil? É 2 elevado ao número de elementos de N de Nabil. Fechou, galera? Tranquilo até aí? Tranquilo demais. O que eu vou ter aqui, então, galera? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que 2 elevado ao número de elementos do conjunto N de Nabil é igual a... Galera, quanto... Vou falar aqui com vocês. Quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os subconjuntos. Então, aqui vai ser 2 elevado ao número de elementos que eu tenho no conjunto N, mais um... Fechou? Como você vê, a base e soma os expoentes. O que eu vou fazer, posso fazer quando chega aqui? Quando chega aqui, você pode fazer o seguinte, você pode cortar as bases e olhar só para os expoentes. Se as bases são iguais, se eu tenho uma igualdade, os expoentes também têm que ser iguais para manter essa igualdade. Então, o número de conjuntos, o número de elementos do conjunto N de Má é igual ao número de elementos de N, mais um, nem mais um. Isso quer dizer o quê, Felipe Costa? Isso quer dizer, por exemplo, Felipe Costa, que se o número de elementos de N for 5, o número de elementos de N vai ser quanto? Vai ser 4, mais um vai dar 5. Se o número de elementos for 6, quer dizer que o número de elementos de N de N vai ser 5, mais um 6. E assim sucessivamente. O importante, gente, é você conseguir entender que o número de elementos que estão no grupo N é uma unidade menor que o número de elementos que estão no conjunto N de Má. Por que é importante você entender isso? Porque a questão falou lá no início que N interseção com N é igual a 1. Tudo bem? É igual a 1. Então, o que eu vou fazer? É igual a 1 elemento. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o número de elementos aqui. Tranquilo? Vou olhar para o número de elementos. Se eu quero N união com N, como é que eu faço para saber o número de elementos que eu tenho em N união com N? Você vai somar o número de elementos que você tem em N, mais o número de elementos que você tem em N e você vai fazer o quê? Você vai tirar a interseção. O número de elementos que são a interseção entre M de Má e N de Navia. Tirar essa interseção. Então, o que você vai fazer para somar? Você vai somar os números e você vai fazer o quê? Tirar a interseção. Tranquilo? Vamos fazer isso, então, gente? Isso aqui foram exemplos que eu dei só para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas, se eu quero... Aqui dá para enxergar? Vai demais. Se eu quero N união com N, o número de elementos aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o número N, o número de elementos de M de Mar, mais o número de elementos de M de Navia e vou subtrair a interseção. O número de elementos de M de Mar e a interseção com N de Navia. Porque essa interseção você conta duas vezes. Gente, vem comigo aqui. M união com N vai ser o quê? M união com N vai ser o seguinte. O número de elementos de M, gente, eu não sei. Mas eu sei que o número de elementos de M é igual ao número de elementos de M mais 1. É o mônico. É. Eu aprendi isso aqui, ó, através dos subconjuntos. Eu disse nesse pré, através dos subconjuntos, que o número de elementos de M é igual ao número de elementos de M de Navia mais 1. Então, onde eu tinha o número de elementos de M de Mar, eu substituí por número de elementos de N de Navia mais 1. Se é igual, eu posso substituir. Mais o número de elementos de N, certo? E aí, o número de elementos de M de Mar com N de Navia, interseção entre eles, a questão me deu. A questão falou que o número de elementos que eu tenho na interseção entre M de Mar e N de Navia é igual. Então, onde eu tenho o número de elementos de interseção entre M de Maria e N de Navia, eu vou colocar 1. Menos 1. Fechou aqui, galera? Menos 1, galera. Aqui eu tenho mais 1, aqui eu tenho menos 1. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Tudo bem? U é só que eu divido. Só mais 1 menos 1 é igual a 0. E M união com N aqui vai dar quanto? Número de elementos de N mais número de elementos de N é igual a 2 vezes número de elementos de N. Então, N união com N vai ser igual a 2 vezes o número de elementos de N. Ou seja, vai ser igual ao dobro do número de elementos de N. Fechou, galera? O dobro. Resposta letra... O dobro, triplo, triplo, quadro, o dobro de números de elementos de N. Resposta letra é o dobro de números de elementos de N. Fechou aí, galera? Questãozinha ótima. Fechou? Galera, pra fechar aqui... Questão 14 agora. Pra fechar, questão 14. Pra fechar, questão 14. Questão 14 da UDESC. Achei essa questão básica. Questão 14 da UDESC. Página 100 minutos. Questão 14... Pedrão? Oi? Eduardo Lessa, Pedro, faz a 7. Ô, Duda. A 7, fácil. Faça a 7. Aí depois você vê a de Junil também, que tem uma duvidazinha aí. Vê a dúvida de Junil primeiro e eu acho que é dessa questão. É. Junil, Tom. Pedrão, se substituir 2 elevado a N mais X e depois colocar 2X... e atribuir o valor, pode ser, Junil. Você poderia atribuir o valor também. Tipo assim, N é igual a 5, N é igual a 4, por exemplo. Mas isso, pra atribuir o valor, seria mais no final aqui. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, Junil. Se eu não respondi, enquanto eu apago esse... Você pergunta de novo aí no chat, tá bom? Junil, se eu não tiver respondido a pergunta, você apaga aí no chat. Ô, Eduardo. A questão 7 eu progamei. Eu acho que eu pulei ela. O que acontece aqui, eu pulei ela. Mas já que você pediu, eu voltei a fazer. Não entendi, não. Eu tinha programado pra fazer nessa aula mesmo, a questão 7. Aí eu tentei pular, eu vi sorrateiramente, não deu certo. Eu tentei pular pra agarrar. Desculpa. Né, Naudel? Isso aí. A Né, é de Anaúba, velho. E tem outras pessoas de Anaúba, né? Ai, o povo é de Anaúba. Ô, velho. O povo é de Anaúba, velho. Tem um povo da Lapa aqui também, eu vendo aqui, ó. Ô, é perto de mais. É que eu sei que eu falei. Esse é Deloé Massa, Bahia, Lapa. Fabrício Barbosa. Você é da Lapa, Fabrício? O regaço. Lá da Baca. Véi. Lapa vai dominar o mundo, viu, velho. Lapa vai dominar o mundo, viu? Nossa Senhora. Tem gente da Lapa também, que nem mostraram. Tertúnio. Pedro, comércio de ano? Ah, não. Esse aqui é antigo. Que susto. Que susto. Eu tinha que ver a sua cara quando você levou esse comentário. A questão 7. A questão 7. Minha amiga Eduarda Lessa. Ô, Eduardo. Se eu prefere que eu te chamo de Eduarda Lessa ou Eduarda Lessa? Eu vou chamar de Eduarda Lessa. Tudo bem? Mesmo você preferindo eu ter. Dados dos conjuntos. A é igual a 1, 2, 3, 4, 5. B é igual a 4, 5, 6, 7. Aí ele vai te dar. Primeiro, ele fala do conjunto A. Ele fala que o conjunto A é igual a 1, 2, 3, 4, 5. E ele fala que o conjunto B é igual a quanto? O conjunto B é igual a 4, 5, 6, 7. Fechou? Ô, Pedro. Uma questão dessa caída na Enem? Iria cair diferente. Não ia te dar os numerozinhos assim, não. Iria te dar, por exemplo. Ah, existe uma pessoa que gosta de laranja, outra que gosta de mamão, outra que gosta de limão, outra que gosta de kiwi. Aí aqui, 4 seria a pessoa que gosta de kiwi, ele ia repetir, tá? No grupo B também. 5 seria a pessoa que gosta de morango, tá? No grupo B também. Então, a Enem ia trazer essa questão mais atualizada, fechou? Seria uma questão médica, tá bom? Aí ele fala o seguinte, ó. Serenus A. Ele fala aí, serenus A. O que seria esse C menos A? Seria eu pegar todos os elementos que tem em C e tirar os elementos que já possuem A. Então, não vai ter repetição. O que eu fiz aqui? Eu tirei todos os elementos que eu tenho em comum. Os elementos que eu tenho em A e que eu tenho em C também, não irão aparecer, porque eu já tirei todo mundo que tem em A. Se eu tenho elementos em comum entre C e A, quando eu tirar todos os elementos que estão em A, eu tirei esse conjunto de terceirão aí, fechou? E sobrou o quê? Sobrou 7, 8, 9. Significa que 7, 8. Eu vou começar a constituir aqui o grupo C. Grupo C. Grupo C tem 7, 8 e 9. Já sei disso de A, fechou? Aí ele fala o seguinte, B, C menos B. Ele fala que C menos B, gente, é igual a 4. C menos B. Ele fala que C menos B é igual a 3, 8 e 9. 8 e 9 eu já coloquei, mas o 3 eu não sabia. Então, o 3 está aqui. O 3 está aqui. Posso dizer que o grupo C tem 3, tem 7, tem 8 e tem 9. Aí ele ainda me ajuda um pouquinho mais. Ele fala que A, interseção com B, interseção com C é igual a 4. Se A, interseção com B, interseção com C é igual a 4, o número 4 também vai fazer parte do grupo C. Até aí, tranquilo, gente? Tranquilo, né? Quais foram os elementos que eu tenho certeza que são no conjunto C? Então, 3, 4, 7, 8 e 9. Aí ele pergunta assim, o número de elementos do conjunto C? O número de elementos do conjunto C, o que eu represento, é igual a 5. E qual seria, Eduardo Leza, o número de subconjuntos do elemento C? Seria quanto? Seria 2 elevado a 5, que é o número de elementos. Você vai pegar 2 e vai elevar o número de elementos do conjunto. O número de subconjuntos formados a partir do conjunto C é igual a 2 elevado a 5, que é igual a 512. Então, olha para você ver, a partir de 5 números C, você consegue tomar 512 números diferentes. Bacana. Pera aí, Pedrão. Saiu a imagem, ele saiu. Também estou achando de sair, não estou conseguindo ver aqui, não. Saiu aqui, velho, para mim. Deixa eu... Pera aí. Ah, eu sei o que é. Voltou, não voltou? Voltou. Ô, está carregando o notebook, né? Pelo amor de Deus, descarregue isso aí, não. O notebook está, o celular não está. Vou colocar o celular aqui. Mas aí eu tenho o notebook e o celular. Se um der errado, tem o outro aqui. São dois, entendeu? Se um der errado, tem o outro. Ah, isso, velho. Está dando para ver tudo aí, né? Tá. Está isso. Bora continuar, então, galera. É, galera. Essa é a resposta do lado. Eduardo, ô, Pedro. Se eu não me engano, é Lessa que pronuncia. Lessa, né? Eu também, ah, Júlio. Eu pronunciaria Lessa. Voltou. Bom demais. Aí, Júlio. Nicole, está aí, Nicole. Diretamente de Salinas, menino. Um regaço. Nicole, velho. Você está de Salinas, não está, Nicole? Ô, Nicole, eu vou fazer a questão... Agora eu vou fazer a 14. Aí eu vou fazer a 14, mas não se encerramos com o outro, viu, gente? Acho que já está bom de conjunto. Fizemos questão de base. Aí a gente faz a 14 e serve o conjunto, começando com função, finalmente. Aí com função, eu faço aí muitas questões hoje, tá bom? Faço mais questões que vocês tracaram. E aí a gente fica tranquilo com função de primeiro grau. Pode ser? Pode ser demais, né? Fica topo assim, não fica? Fica demais. Nem que eu entendo que vocês querem ficar até meio de 45. Vou ficar, então. A questão 14, gente. A questão 14. Oi, gente. Já de volta da 14, eu vou fazer várias. Não sei, não. Se Deus tocar com o coração aqui, eu vou fazer mais uma questão. Se não, eu vou fazer mais. É isso aí, cara. Não sei. Acho que vou fazer agora. Vou fazer a 14, mas... A 14 fala o seguinte, ó. Em uma turma de engenharia, dentre os alunos matriculados na disciplina A, B e C, apenas 40 cursaram até o final do semestre. Beleza. 40 cursaram até o final. Tranquilo demais. O índice de aprovados desses alunos nas disciplinas, então você já tem o total. O Newton, qual é o total de alunos? A nota, 40 alunos. Então você já começa com 40 alunos. Ou leva a minha letra possível até bonitinha. Tô olhando, deixa eu ver. É não. Pode deixar. É bonito só de pé. De longe parece... É feio de longe só. E de pé parece de longe. Deixa eu pegar só o pincel, porque tem um pincel que eu gostei mais aqui, velho. Rapidinho, viu, gente? Tem um tanto de pincel. Ah, tem um pincel aqui, ó. Ô, velho, esse pincel aqui é chico, velho. Tá cheio do link. Top demais, né? Esse aqui eu comprei, Adrião. Você acredita? Primeiro pincel que eu comprei na minha vida, velho. Você acredita? Nunca mais eu compro. Vou contar. Olha pra você ver. Eu comprei o pincel, porque os pinceles aqui estavam com pouca tinta, né? Tava mais difícil de chegar, o final é que eu comprei o pincel. Aí eu comprei o pincel, foi, e vai ter um imenso favor, a imensa ajuda, encheu todos os pinceles que perdi. Aqui deve ter uns 20 pincéis. Aí tinha acabado os 20. Aí veio mais, encheu os 20. Agora, amor, meu Deus do céu, agora aguento mais 3,40 pincéis. Ou seja, eu comprei à toa. É difícil eu gastar dinheiro. Quando eu gasto, eu gasto à toa. Você acha que eu fico feliz? Não. Por isso que eu tenho alergia de gastar, Adrião. Eu tenho alergia séria de gastar. Minha alergia é de quê? De gastar dinheiro. A questão 14 fala o seguinte, ó. Vamos ver. A questão 14 fala o seguinte, beleza. Já entendi isso. Tem 40 alunos total. Se tem 40 alunos total, você anota. Aí eu tenho as disciplinas A, B e C, certo? A, B e C. O que a questão falou aí, gente? A questão falou o seguinte, ó. A questão continua. Os índices de aprovados foram 50, 70 e 65%, respectivamente. Então, 50%, 70% e 65% passaram nas disciplinas A, B e C, respectivamente. Só que aqui não especificou se esses 50% que passaram em A passaram em A, passaram em A, ou passaram em B também, ou passaram em C também, ou passaram nas três juntas. Não especifica nada, tudo bem? Só que passou em A, tudo bem? Fechou. Na material. Dentre os aprovados, 10% passaram nas três disciplinas. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó. A, quem passou em A, B e C, foi equivalente a 10%. Tudo bem? Aí, continua. É, beleza. 30% foram aprovados somente na disciplina A. Agora sim. 50% foram os aprovados em A. Mas 30% foram os aprovados só em A. 30%. Ele continua. Em C, foram aprovados 50%. 50%. E em A e C, A e C, foram aprovados, seriam A interseção com C, né? A e C seriam A interseção com C. Foram aprovados somente 5%. Ficou difícil, não ficou? Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esse negócio número por todo aqui e eu vou fazer essa aí por diagrama. O que você podia fazer por porcentagem, seria um pouco mais complicado por porcentagem. Por quê? Porque você sabe que tem aluno aí que não passou em nenhuma, não é? Tem aluno que não passou em nenhuma matéria. E a questão não falou nada de alunos que não passou em nenhuma matéria. Então, se não falou, vai dificultar o seu trabalho para você fazer pela soma. Por quê? Ele te deu 40 alunos como total. Deixa eu ver, deixa eu terminar a questão. Fala não. Aí, fala o seguinte. Então, o número aprovado somente na disciplina A, B, são. Ele não sabe. Tem gente que havia marcado 70% de 40%, que era 28%. Já ia errar. Por quê? Esses 28 aqui, que são 70% de 40%, não necessariamente passaram só em B. A questão é que é alunos que passaram só em B, fechou? Como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer essa 14 aqui pelo diagrama. 14. 14 eu vou fazer pelo diagrama. Então, vou ter alunos que passaram em A, vou ter alunos que passaram em C, vou ter alunos que passaram em B. Então, aqui é A, aqui é B e aqui é C, fechou, galera? O que ele falou? Ele falou que 30% de alunos passaram só em A. Então, coloquei 30. Só que eu sei que todo esse conjunto A aqui, ele vale o quanto? Todo conjunto A vale 50%. Ele me deu o total de alunos que passaram em A. Esse total aqui, que eu estou circulando, ele vale 50%, fechou? Aí ele me falou que A interseção com C, que A interseção com C é igual a 5%. E ele me fala que 10% passaram em A, B e C. Ok? 10%, tranquilo. Galera, 30 mais 5 é 35. 35 mais 10 é 45. 4. Eu somando isso aqui, gente, deu 45%. Mas a questão me falou que 50% dos alunos passaram em A. Mas quando eu somei, só dei 45%. Cadê os outros 5%? Os outros 5%, galera, que estarão aqui, ó. Vocês observaram que existe uma contabilidade que não foi feita? Qual que foi que não foi feita? Não foi feita a contabilidade dos alunos que passaram em A e em B. Eu sei que o grupo A inteiro é 50%. Quando eu fiz o somatório, deu 45%. Faltou 5%. Então, faltou 5% e também faltou eu contar os alunos que passaram em A e B. Portanto, esses 5% que faltaram são justamente os alunos que passaram em A e B. Então, esses alunos aqui, ó, eles são 5%. Tudo bem? Esses alunos aqui são 5%, fechou? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o C. Ele falou que 50% dos alunos passaram somente a disciplina C. 50% dos alunos passaram somente a disciplina C. Tudo bem? Se 50 alunos passaram somente a disciplina C, vamos fazer a contabilidade. 50 mais 5, 55 mais 10, 65. 65%. 65% é a soma de 5 mais 10% mais 50%. 65 foi a soma. Aqui eles me falaram que foi exatamente 65% que foram passados em alunos C, na matéria C. Então, não existe B interseção com o C. Não existe um aluno que passou em B e em C. Por que que não existe, gente? Não existe. Aqui vai ser um conjunto O. Aqui vai ser um conjunto vazio. B interseção com C. É um conjunto vazio. E é um conjunto vazio por causa de B, gente. Porque quando eu fiz a soma, já deu 65%. Ou seja, já deu 65% que passaram no grupo C. Que participam desse grupo C aqui. Se já deu, não existe mais nenhum. Tá bom? Já deu total. E a questão que fala é que 70% são os que participam do grupo B. Então, esse grupo que eu vou circular, esse grupo que eu vou circular aqui, ele tem que porcentagem? Ele tem 70% de porcentagem. Eu já contei 5%, que é A e B. Eu já contei 10%, que é A, B e C. Sobra um ano, então. Sobraram aqui, só para B, 55%. Então, 55%, gente, foram os alunos que sobraram. Era 70% no total. Mais 10% era parte dessa interseção aqui. E 5% era parte da outra interseção. 70 menos 15 vai dar 55%. Então, 55% aqui, gente, passaram só na matéria B. 55% de 40 é quanto? Gente, para você achar 55% de 40, que passaram só em B é igual a 55%. Para achar 55% de 40, você pega 40 e multiplica por 50%. 50% é a resposta de 55%. Existe uns três vezes hoje já. Cortei 0 com 0, vai ficar 4 vezes 55, dividido por 10. 4 vezes 55 vai dar 220. Dividido por 10 vai dar 22. Resposta qual? Letra E de escola. Tá bom, né, gente? Questão de conjunto. Podemos ir para a função? Quem acha que nós podemos ir para a função? Vamos levantar a mão. Ninguém levantou a mão. Faz, sim, pode. Uma, das, duas, últimas. 19 ou 20. Eu nem cheguei a ver, não. Essa aqui é grande. Essa aqui, vou fazer. Vamos ver essa aqui. O Flamengo. É o melhor time do que é isso. Essa 20 aí, ela é mais interpretativa. Questão 20. Questão 20. Deixa eu ver se ela... 20. Aqui, ó. A 20. A 20 é bacana. Apesar de existir uma mentira na 20, tá bom? Rafael comprou quatro... Questão 20, página 103. Rafael comprou quatro passagens aéreas para dar uma de presente para cada um de seus quatro netos, para definir a época em que irão viajar. Rafael pediu o canal para dizer uma frase e se fosse verdadeira, o neto viajaria imediatamente. Se fosse falsa, o neto só viajaria no final do ano. O quadro a seguir apresenta as frases que o neto falou. A partir das fases ditas, Rafael não pode definir a época de viagem do neto representado pelo seguinte número. Aí as frases. Viajarei para a Europa, talvez o cara vai viajar para a Europa mesmo, aí o avô vai pagar e ele vai, né? Então, pode ser verdadeiro, ele pode viajar para a Europa, tanto no meio quanto no final. Dois. Meu gol será no turno? Talvez seja. Quatro. O Flamengo é o melhor time do Brasil? Isso aí é uma mentira. Para mim, esse cara tem que viajar no final do ano. O maior time do Brasil chama-se Clube Atlético Unido, tudo bem? O único time de Minas na Série A, o grande time de Minas, tudo bem? Não existe discussão, tá? Vamos contra isso. Ninguém quer saber de Flamengo, não. Tá bom? O Atlético Unido é maior que o Flamengo, maior que todos os outros que estão aí. Mas aí, segura a questão, a questão ainda deixa a gente pensar assim, talvez eu falava que seja o maior time do Brasil, a questão deixa subjetiva. Obviamente não é, é o nosso amigo, o nosso íntimo é o nosso amigo. Só que a questão três fala o seguinte, gente, é, viajarei no final do ano. E se eu viajar no... Olha, você vê. Viajarei no final do ano, só que se ele viajar no meio, ele vai ter que... Vai estar no time que ele vai viajar no final do ano, consequentemente, se ele está no time que ele vai viajar no final do ano, ele vai viajar no final do ano. Só que se ele viajar no final do ano, ele vai falar a verdade, ele vai viajar no final do ano mesmo. Então, tem como você ver que ele disse se isso é verdade ou se isso é mentira para o álbum? O álbum falou que se for verdade, viaja no meio do ano. Se for mentira, eu viajo no final do ano. Aí, o moleque atentado vai lá e fala o quê? Eu vou viajar no final do ano. Como é que eu vou saber se isso é mentira ou se é verdade? Porque se é verdade, você viaja no meio. Aí, se você viaja no meio, vira mentira atrás dele. Se você viaja no final, vira verdade. Se você viaja no final e vira verdade, viaja no meio, na verdade. Entendeu? Não tem como definir, não. Muito doido aí. Nós vamos finalmente para a função aí, galera. Vamos começar a função agora. Fechou? Fiz a questão 20 aí. 20, 13. 20, 13. Tá bom? 3. Tudo bem? Fechou? Então, respirei um pouco que eu vou começar a função. Função é importante. Fechou? Junilton. Pedro. Fala, Eduardo Alenço. A matemática mostra a lógica. Ô, Caio, você é feminista? Caio, não é feminista, não é? Caio estava até gentilou, não entendi nada. Ô, Duda, desculpa, fui eu que expliquei. Você entendeu que o Atlético é o maior time do Brasil, Duda? Ou ainda não? Isso aí você entendeu? Você entendeu, Duda? O maior time do Brasil chama o Atlético Mineiro. Isso aí é o que você tem que levar para o seu vestibular, Duda. O que você vai levar para o seu vestibular? O Clube Atlético Mineiro é o maior time do Brasil. Isso aí você vai levar. Tudo bem? Ô, Duda, sabendo que o Clube Atlético Mineiro é o maior time do Brasil, você vai confiar em mim, né, Duda? Nunca me enchi com você, não. Duda? Aí, o que você vai pensar? Olha essa frase 3 aqui. O cara vira para o avô e fala viajarei no final do ano. Se ele vai viajar no final do ano, ele está falando a verdade. Só que o avô, que é que quem fala a verdade, viaja no meio do ano. Então, como é que ele está falando a verdade e vai viajar no final do ano? Ele não pode viajar no final do ano. Ele teria que viajar no meio do ano, para você falar a sua verdade. Só que, se ele viajar no meio do ano, a frase dele, viajarei no final do ano, vai virar uma mentira. E se vai virar uma mentira, ele realmente vai ter que viajar no final do ano. Então, o avô dele, ele não vai conseguir ser capaz de decifrar se essa verdade, se essa frase é verdadeira ou falsa. Por que ela não vai ser capaz? Porque, se ele viajar no meio do ano, ele vai estar mentindo. E quem é em mente, não pode viajar no meio do ano. Vai ter que viajar no final. Se ele viajar no final, ele vai estar falando a verdade. Só que quem fala a verdade, não viaja no final do ano. Viaja no meio. Então, como é que o avô vai definir? Entendeu? É impossível. Fechou? Tranquilo. Fase a 19, falou, rápido, falou. A 19, meu amigo, deixa eu ver se dá certo, deixa eu fazer a 19. A 19, página, não, a 19 é página 103. Ixi, é a 19, a 19 é, a 19 é mais raciocínio. 19, deixa eu ver a 19 aqui. As 3, ou, deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu gosto, eu gosto de fazer conta, essas questãozinhas assim, eu não gosto muito não, mas nós vamos fazer também. É, beleza. As 3 afirmações abaixo, todas as verdadeiras, foram feitas por isso, para escrever o que pretendia fazer em relação a suas economias. Se o preço do dólar cair no final do ano, então eu vou investir na poupança e viajar para o exterior. Primeira afirmação. Segundo, se eu viajar para o exterior, então eu vou comprar um equipamento de esquina. Beleza. Se eu alugar, se eu alugar ou comprar um equipamento de esqui, então eu vou esquiar em Bale Lodge. Beleza. A partir das 3 informações e da afirmação de Luiz, não esquiou em Bale Lodge, pode-se tirar algumas conclusões, que são necessariamente verdadeiras, tudo bem? Necessariamente verdadeiras. Então você tem que achar aí, meu amigo, meu amigo João, tudo bem? Você tem que achar uma coisa que é verdadeiramente, é verdadeira, tudo bem? que se não acontecer, ele não vai para a Bale Lodge. É combinado aí, galera? Então o que você vai ter que saber aí? Pensa comigo. Letra A. O preço do dólar cair? Se o preço do dólar cair, galera, se o preço do dólar cair, o que vai acontecer? O preço do dólar cair, vai incluir ele de ir para a Bale Lodge? O que ele fala? Se o preço do dólar cair no final do ano, então eu vou investir na poupança e viajar para o exterior. Mas ele não fala que ele vai investir na poupança somente se o dinheiro do dólar cair. Ele pode investir na poupança mesmo se o valor do dólar cair. Por quê? Ele fala assim, se o valor do dólar cair, então é certeza que eu vou investir na poupança. Mas a afirmação dele é assim, se o dólar cair, eu não vou investir na poupança. Ele não fala isso. Então às vezes o dólar pode... Perdão. Se o dólar subir, eu não vou investir na poupança. Ele não fala isso. Então às vezes o dólar vai subir, mas ele vai investir na poupança do mesmo jeito. Pode acontecer. Ele não falou que ele não vai investir enquanto o dólar subir. Então você não pode queimar isso. Tudo bem? Então letra A até lá. Letra B, ele não investiu na poupança. Pensa comigo. Letra B, ele não investiu na poupança. É. Por quê? Se ele não investir na poupança, ele não vai para o exterior. Ele falou assim, se eu investir na poupança, eu vou para o exterior. Isso é uma afirmação que ele faz. Bom. Se ele for para o exterior, então vai comprar com equipamento de esqui. E se eu alugar, ou comprar um equipamento de esqui, então eu vou para a Bariloche. Para ele ir para a Bariloche, ele tem que alugar um equipamento de esqui. Para ele alugar um equipamento de esqui, ele precisa ir para o exterior. E para ele ir para o exterior, ele precisa investir na poupança. Então ele ir para a Bariloche, está primeiramente condicionado a alugar um esqui. Ele alugar um esqui, está condicionado a ele viajar para o exterior. E ele não vai para o exterior se ele não investir na poupança. Ele precisa investir na poupança para chegar ao exterior. Resposta letra B de bola. Tudo bem? Resposta letra B de bola. Fechou? O que está relacionado com o conjunto? Felipe Costa. O que está relacionado com o conjunto? É um conjunto dentro do outro, Felipe. Quem é que vai para a Bariloche? Vai para a Bariloche quem alugou o esqui? Quem é que alugou o esqui? Quem é que alugou o esqui? Alugou o esqui, quem vai para o exterior? Quem vai para o exterior? Quem investiu na poupança. Então são quatro situações, uma condicionada a outra. Essa situação de uma condicionada a outra é um conjunto dentro do outro. Então quem vai para a Bariloche é um subconjunto de quem vai esquiar. Quem vai esquiar é um subconjunto de quem vai para o exterior. Quem vai para o exterior é um subconjunto de quem investiu na poupança. Fechou? Agora nós vamos para a função. Finalmente. Agora nós vamos para a função. Eu queria chegar em função ao passado. Eu sou doido, não é, Leandro? Galera, eu vou dar uma síntese de função aqui rapidinho, tudo bem? Aí vocês prestem atenção, não desprestem, tudo bem? Porque a parte teórica de função ela cai pouco e ela é simples. A parte teórica de função ela cai pouco e ela é simples, tudo bem? O que é difícil? Você entendeu o que é função de primeiro grau. Funções de primeiro grau você tem que saber. Porque geralmente são questões de média e de média para difícil. Como a maioria tem a medicina, a maioria vai ter que acertar essas questões. Como a maioria tem a medicina, a maioria vai ter que acertar questões de funções de primeiro grau, tudo bem? Não necessariamente as difíceis, mas as médias e as... Eu coloco assim, eu coloco níveis de questões. Eu coloco questões facílimas, questões fáceis, questões médias, questões difíceis e questões dificílimas. Só que você pode ter uma questão ali que ela não é nem fácil nem média, ela está ali no meio inteiro, entendeu? Você pode ter uma questão ali que ela é nem média nem difícil, ela está no meio inteiro. Ela está entre uma questão difícil e entre uma questão média. Essas questões que estão uma entre a outra, eu chamo de quê? Eu chamo de média para difícil. A que está entre difícil e dificílima, eu chamo de difícil para dificílima. E para você subir o solterrista, tem que acertar as questões facílimas, questões fáceis e questões médias. Depois que você fez isso, você se preocupou em acertar esses três tipos de questões aí, que geralmente são 32, 34 questões nessa prova, você garantiu ali de 750 a 810, dependendo da sua sorte, né, e dos outros concorrentes, de 750 a 810 é uma nota de matemática. Acertando aí 32 questões. Tranquilo demais. Só que você pode chegar a esses 810 e acertar mais três questões e ir para 900, por exemplo. Então você precisa acertar que tipo de questão? Três, quatro questões e ir para 900, tá bom? Isso pode acontecer? Pode. Como é que isso aconteceria? Você acertar nessas questões de médio para difícil, que é justamente as questões de primeiro grau. E essas questões aqui, galera, são questões de função de primeiro grau, são questões que vão te ajudar a subir essa nota, de uma nota bacana em matemática ou uma nota excelente em matemática. Então são questões necessárias para você bater no ano de 900, por exemplo. E quem quer medicina, atualmente, eu aconselho que mil e 880, se você for concorrência, e 850 em matemática, se você for, corta, tudo bem? E a concorrência só está que aumenta. Então você fica esperto, tudo bem? Não é para surtar também, não. Hoje em dia a moda é o quê? Agora é surtar. Não precisa surtar, beleza, galera? Não precisa surtar. Vai todo mundo passar uma hora, fique tranquilo, sossegado, na pasta e vai dar certo, tá bom? Então nós vamos falar da função polinomial de primeiro grau. Primeiro de tudo, tranquilo aí? Tranquilo demais. Preste bem atenção, galera. Preste bem atenção. O que é uma função? Primeiro, o que é uma função? A função é uma relação que você faz entre os números. Função é uma relação entre dois números. O que você vai fazer, Felipe? Você vai relacionar dois conjuntos. Quando você relaciona dois conjuntos, você vai fazer uma função. Quais são os conjuntos que você relaciona uma função? Os conjuntos que você relaciona uma função é o primeiro conjunto, que é o domínio. Então você vai relacionar o primeiro conjunto, que é o domínio, com o segundo conjunto. Que segundo conjunto é esse? O segundo conjunto, o que vai receber essa relação é o contradomínio. O segundo conjunto, que vai receber essa relação é o contradomínio. Fechou? contra domínio, é o conjunto que vai receber essa relação. E o que seria essa relação, Pedro? Você deve ter lembrado, que eu falei na última aula, que existe uma lei de formação. Lei de formação, que é uma lei de transformação para mim. Por quê? Porque ela pega um número e transforma em outro resultado. Transforma em outro número. Por exemplo, vamos supor que uma função tem uma lei de formação 2x mais 1. O que seria esse x aqui, Felipe? Nós discutimos, Felipe, que os valores que você vai usar aqui são os valores do domínio. Os valores que você utiliza no lugar de x são os valores do domínio. Os valores que você utiliza no lugar de x são o domínio. Tudo bem? Então, domínio são os valores que você utiliza no lugar de x, tá bom? Esses valores, quando você multiplicar ele por 2 e somar 1, você vai estar mudando ele, você vai estar transformando ele em outro número. Esse transformar os números do domínio em números do contra domínio faz parte da função. faz parte dessa relação. Fechou? Fechou. Então, eu estou relacionando dois números diferentes. Eu estou relacionando, por exemplo, o número 2. Não, vou colocar aqui embaixo, só para vocês entenderem melhor. Vou colocar aqui o número 5. Se eu pego o número 5 e utilizo ele como meu domínio, eu vou colocar em um lugar de x. Domínio você utiliza no lugar de x. 2 vezes 5, gente, 2 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 10. 10 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 11. No contra domínio, se eu tiver 11, o que eu estou fazendo? Eu estou relacionando o número 5 com o número 11. Existe uma relação entre o número 5 e o número 11? Sim. Qual é a relação entre o número 5 e o número 11? É você pegar o número 5, multiplicar por 2 e somar 1. Se você pegar o número 5 e multiplicar por 2 e somar 1, ele vai virar o número 11, ele vai se relacionar com o número 11. Esse número 1 aqui, gente, ele é o nosso resultado. Esse número 1 é o nosso resultado. Então, eu peguei o número, que era do domínio, relacionei com o número do contra domínio. Esse número do contra domínio, ele foi o quê? Ele foi o nosso resultado. Mas resultado de quê, Pedro? Resultado do número que eu peguei no domínio, substituí no lugar de x, porque o domínio, eu substituí no lugar de x, tudo bem? O domínio está relacionado com a lei e com o x, fechou? Peguei o x, substituí pelo número do domínio. Ele virou outro número, ele resultou em outro número. Quando eu peguei a conta aqui, coloquei 5 no lugar do x, busquei por 2 e somei 1, deu resultado igual a 11. 11 foi o resultado. Então, o resultado foi esse número. Esse resultado, para a gente, ele é um nome especial. O resultado da função, a gente chama de imagem. O resultado da função, a gente chama de imagem. O resultado da função, a gente chama de quê? A gente chama de imagem, tudo bem? Só que para a circunção, existe um problema. Você já ouviu falar aqui, ah, tem toda coisa, não sei o que lá, mas toda coisa, não sei o que lá. Você já ouviu falar, tem umas fraseszinhas dessas que deixam a gente confuso, tudo bem? Pois é. A frase que vem aqui, que talvez deixe vocês um pouco confusos, é o seguinte. Toda função, ela é obrigatoriamente uma relação, porque eu estou relacionando o número do domínio com o número do ponto do domínio, fechou? Mas não necessariamente toda relação é uma função. Para uma relação ser uma função, ela vai precisar de três coisas. Para, para, uma relação, para, uma relação, uma relação, ser uma função, ser uma função, ela vai precisar de três coisas. Primeiro, primeiro, ela vai precisar de três coisas. Primeiro, primeiro de tudo, primeiro de tudo. A primeira situação é que, para uma função ser uma relação, todo elemento do domínio tem que se relacionar com algum elemento do ponto do domínio. Para, para, presta bem atenção, para, para uma relação ser uma função, todo, para uma função ser uma relação, todo elemento, todo elemento do domínio tem que se relacionar com o elemento do ponto do domínio. Todo elemento do domínio tem que se relacionar com o elemento do ponto do domínio. Para a circunção, todo elemento do domínio tem que se relacionar, tem que se relacionar com, tem que se relacionar, todo elemento do domínio tem que se relacionar, tem que se relacionar, tem que se relacionar, se relacionar. Relacionar. Com o elemento do contadomínio. Com o elemento do contadomínio. Fechou? Cd é o que pra gente, gente? Cd é contadomínio. Então, contadomínio são esses números que eu tenho disponível pro outro se relacionar. Como é que você pensa isso? Pensa isso da seguinte forma. Lá no seu caso, na sua família, você deve ter uma tia. Essa tia, o que ela quer? A sua tia, ela quer que a sua família dela seja uma função. Por que sua tia quer que a família dela seja uma função? Porque ela quer que todo mundo que é o domínio, ela quer que todo mundo da família que vai ser o nosso domínio, se relacione com alguém. Se você tiver solteiro com essa tia, você tá errado. Então, você tem que se relacionar com alguém. A tia quer fazer o quê? A sua tia quer fazer da sua família uma função. Por quê? Porque ela quer que os membros da sua família, que são o nosso domínio, se relacione com alguém. Se você tá solteiro, você tá errado. Fechou? Você tá errado. Então, você tem que seguir a sua tia. Deu pra entender, galera? Alguma dúvida até aí? Ah, entendi. O que é isso? Ah, entendi. Ah, não. É só isso aí, fechou? Você tem essa tia, Adriano? Você é solteiro, Adriano? Você é solteiro, Adriano? Solteiro e sozinho, Pedro. Solteiro e sozinho. Eu imaginei, Adriano. Eu imaginei que você era solteiro. Eu imaginei. Serve um dia de boa, Adriano. Serve um dia de boa. Tá bom? Dia de boa serve mais, fechou? Dia de boa serve mais. Se eu tivesse tempo pra namorar... Se eu tivesse tempo, pelo menos, pra namorar, mas o tempo não tem. É pra estudar e trabalhar, né, amigo? Muito bem. Isso mesmo. Certíssimo. Certíssimo você. Pode ser gente boa demais. Gente boa serve demais. Ô, Adriel. Tô brincando, Adriano. Tô brincando. Adriel, todo elemento do domínio tem que ser relacionado com o elemento do ponto do domínio. Então, não pode sobrar elemento do domínio. Não pode sobrar elemento do domínio. Quadra isso. Não pode sobrar elemento do domínio. Por quê? Aqui você já entendeu que o domínio é a nossa imagem, é a nossa... Perdão. Você já entendeu que o domínio são os valores de x. Eu já vou colocar aqui o que eu já falei em outras aulas. O contra-domínio, ele vai estar em y e essa imagem também vai estar no eixo y. Só que essa imagem, essa imagem são os valores do contra-domínio que eu utilizei. Você já entendeu isso, né? Imagens são os valores do contra-domínio que eu utilizei. Eu posso ter mil elementos do contra-domínio. Se eu utilizar só um elemento do contra-domínio, só um elemento é imagem. Eu posso ter dois mil elementos do contra-domínio. Se eu usar três elementos do contra-domínio, três elementos são imagens. Então, a imagem são os elementos do contra-domínio que irão se relacionar com os elementos do domínio. Imagem. São elementos do contra-domínio que irão ter alguma relação com os elementos do domínio. Imagem. Elementos do contra-domínio que ter alguma relação com os elementos do domínio. Imagem está no eixo y, lá no banco cartesiano, vocês vão entender melhor. E os valores do domínio, os valores que eu utilizo para domínio, estão no eixo x. Estão no eixo x, tá bom? Estão no eixo x. Estão no eixo x, fechou? Então, a primeira coisa que eu falei, eu falei que o domínio tem que se relacionar. O que não pode acontecer, então? Não pode sobrar elementos do domínio. Não pode sobrar. Ô, Marcela, isso aqui, ó, Marcela, isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui é uma função? Marcela, isso aqui não é uma função, Marcela. Por que isso não é uma função, Marcela? Isso não é uma função, Marcela? Eu tenho a seguinte situação. Você está vendo que aqui, ó, você tem elementos de um grupo se relacionando com elementos de outro grupo. O primeiro grupo é o domínio, o segundo é o contradomínio, ok? O domínio aqui, galera, é 5, 3 e 2. Vocês estão vendo que o 2 está se relacionando com ninguém? A setinha indica que o 3 está se relacionando com o 4. A setinha indica que o 6 está se relacionando com o 6. O 2 ficou sozinho, não ficou? Ficou. O 2 está sozinho? Tá. O 2 está no domínio? Tá. Pode sobrar alguém no domínio? Não. Se sobra alguém no domínio, não é função. Bacana isso aí. Mas isso aqui, ó, não soltou, não. Isso aqui, ó, eu entendi até sozinho mesmo. Você tem alguma coisa bacana que você tem que explicar a parte disso aí? Tem. Vou explicar alguma coisa bacana. Vou jogar esse aqui no campo cartesiano. Eu falei que o eixo x, eu terei os possíveis, que os valores x terem o nosso domínio. Então, no eixo x, você vai ter os possíveis valores do domínio. E no eixo y inteiro, galera, no eixo y inteiro, no eixo y inteiro, você vai ter, no eixo y inteiro, você vai ter os valores do contradomínio. Então, no y, o y inteiro, o y inteiro, são os valores do contradomínio. Todo o eixo y é o nosso contradomínio. Todo o eixo y é o nosso contradomínio. Então, veja o y inteiro, é o nosso ponto do domínio. Com o ponto do domínio, veja o y inteiro. O que acontece? A questão vai perguntar assim para você. Entre o domínio 2 e 5, ou entre os valores 2 e 5 de x, eu quero saber se esse gráfico é uma função. Aí ele vai te dar um gráfico assim, por exemplo. Vai te dar um gráfico assim. Vocês estão vendo que o gráfico foi interrompido em algum momento? O gráfico foi interrompido. André, o gráfico foi interrompido aqui, não foi? Felipe, o gráfico foi interrompido. Eu risquei de azul onde o gráfico foi interrompido. Eu risquei de azul. Vocês estão vendo que nesse espacinho aqui, eu não utilizei os valores x? Não. Por quê? Porque não tem gráfico nesse espaço. Se não tem gráfico nesse espaço, quer dizer que eu não usei esses valores. Esses valores aqui, eles não foram usados. Se eu não usei valores do eixo x, o que acontece? Não usei valores do eixo x, temos um problema. Porque o eixo x é o nosso domínio. E se o eixo x é o nosso domínio, e eu não utilizei valores do eixo x, eu não respeitei a primeira regra da função, que é usar todos os valores do domínio. Deixa eu ver, galera. Então, essa é a primeira regra da função. Outra pegadinha que é vestibular. São vestibulares mais tradicionais. Tem que cair esse gráfico. Vai cair esse gráfico de Excel. O que é essa bolinha aberta aqui? Essa bolinha aberta significa intervalo aberto. Então, você vai perguntar para você se o gráfico é uma função de zero até cinco. De zero até cinco, aqui, ele estava até uma função bonitinha. Ele estava até uma função bonitinha. Ele estava até uma função. Só que chegou aqui, existe intervalo aberto também aqui. Então, aqui, se eu pegar um determinado valor de y, ele tem um correspondente em x. Isso significa que esse valor de x foi utilizado. Se eu pegar esse valor de x aqui e for até o gráfico, eu abati no gráfico? Sim. Quando você vai de x até o gráfico, você bate no gráfico, quer dizer que esse valor de x foi utilizado. Vai, pega o valor de x e bate até o gráfico, quer dizer que esse valor de x foi utilizado. Fechou? Prestem atenção. Vocês estão vendo esse intervalo aberto aqui? Intervalo aberto, o volto aberto, significa não peguei esse valor. Intervalo aberto, o volto aberto, significa não peguei esse valor. Então, o valor, o valor presente 7, o valor 7, ele não foi pego nesse gráfico de baixo, só que lá em cima também ele não foi pego. Se lá em cima ele não foi pego, ele não foi pego nem no gráfico de baixo, nem no gráfico de cima. Então, isso aqui não é função, isso aqui não é função. Deixou o valor de x escapar? Não é função. Fechou? Mas existe uma segunda regra. Ô, Adriel, qual que é a segunda regra, Adriel? A segunda regra é a seguinte, ó. Um elemento, um elemento, Adriel, um elemento do conto do domínio não pode se relacionar com dois elementos do conto do domínio. Um elemento do domínio, um elemento do domínio, um elemento do domínio, domínio, não pode, não pode se relacionar, não pode se relacionar com dois elementos do conto do domínio. Um elemento do domínio não pode se relacionar com dois, não pode se relacionar com dois ou mais, dois ou mais, dois ou mais elementos do conto do domínio. É a segunda regra, elementos do conto do domínio. Tem dois, né? Tem. Eduardo Alessa. Tem um grafo aí, moço, Júlio Carvalho. Pedro, explica esse primeiro gráfico de novo, explica. Cuidado. E Eduardo Alessa ou Alessa também tem dúvida aí. Deixa eu ver. Alessa já veio. Ô Adriel, é, é, vem você, Pedro, falando com os outros, dissimulando a grande família, Júlio Newton. Cuidado, Adriel. Cuidado, Adriel. Ô gente, vamos fazer esse gráfico de novo? Vamos fazer o maior, os dois maiores. Os dois maiores. Presta atenção. Qual que é a primeira regra? Não pode sobrar elemento do domínio. Quem é o nosso domínio? Eixo X. Quem é o nosso domínio, gente? Nosso domínio é o eixo X, gente. Domínio, eixo X. O primeiro gráfico é isso aqui, ó. A questão pergunta pra você, Eduardo Alessa, entre o X igual a 3 e X igual a 5, é uma função, a engraxidação. Só que tem que ter uma interrupção no gráfico. Eu quero que você observe, Eduardo Alessa, eu quero que você observe que existem alguns valores de X que eles não têm correspondente. Por que que eles não têm correspondente? Um valor de X tem correspondente quando você vai de X, desse valor de X, até o gráfico, e você bate no gráfico. Repara que aqui eu passei reto. Se eu passei reto, eu não tenho correspondente no gráfico. Se você não tem correspondente no gráfico, quer dizer que esse valor de X, ele não se relacionou com ninguém no contradomínio. Esse valor de X, 3, por exemplo, 3 bateu no gráfico, não bateu, bateu. Ele se relaciona com alguém no contradomínio, que é quem está no contradomínio, quem está no eixo Y. Então, você vai vir do gráfico e você vai fazer um prolongamento até o eixo Y. Esse 3, o correspondente de 3 no eixo Y, tá aqui, ó. Eu vou pegar o número 4 agora, por exemplo, 4. O número 4, não, vou pegar o 4,5, o 24,7. O 4,7 vai estar por aqui, ó. Quando eu pegar o 4,7 e ir até o gráfico, eu vou bater no gráfico. Oi, Eduardo. Se eu bater no gráfico, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó, e vou ver o correspondente dele aqui, Y. Ele tem o correspondente mesmo. Agora, quem passou reto não tem correspondente. Quem passou reto não tem correspondente, quer dizer que não se relaciona com ninguém no contradomínio. Não se relaciona com ninguém de Y. Se não se relaciona com ninguém no contradomínio com ninguém de Y, fere a primeira regra que todo elemento do domínio que está no eixo X tem que ser relacionado. Então, entre 3 e 5, esse gráfico não é a função. Segundo gráfico, perguntou aqui, vou fazer maior, falei que ia fazer maior que os dois tamanhos. Ó. O segundo gráfico era isso. O segundo gráfico perguntou se a função era... Perguntou se a função, se o gráfico representava é uma função entre 0 e 7. Entre 0 e 7 está assim. Falou isso aqui. Ô, galera, preste bem atenção. Em todos os valores que você pegar aqui, em todos os valores que você pegar, de X, você vai, entre 0 e 7, você vai tocar o gráfico. E se você toca o gráfico, você tem um correspondente Y. Y é o nosso contradomínio. Se um elemento domínio tem um elemento no contradomínio, é função. Se todo elemento domínio tem um correspondente no contradomínio, é função. Então, aqui eu fiz várias riscas para vocês entenderem que existem milhões de valores e milhões de valores e tem esses milhões de valores quando eles projetaram no gráfico, eles batem no gráfico. Se eles batem no gráfico, eles têm o correspondente do eixo Y. Se eles têm o correspondente do eixo Y, eu quero que vocês lembrem que X para a gente é o nosso domínio. E que Y para a gente é o nosso contradomínio. Fechou? É o nosso contradomínio. Tranquilo aí? Só que existe aqui no número 5, existe intervalo aberto. O que significa intervalo aberto? Bola aberta significa eu não estou pegando esse número. Então, nem nesse gráfico de baixo que eu comecei, eu não pego o número 5. No gráfico de 5, eu também não pego o número 5. Então, o número 5 vai passar reto. Se o número 5 vai passar reto, ele não vai se relacionar com ninguém. Se ele não se relaciona com ninguém, ele não se relaciona com ninguém do ponto domínio, não é função. Qual seria o certo? O certo seria isso aqui. O certo seria o órgão do gráfico de função de 3 grau onde eu teria aqui até o 5. Aí, no 5, eu teria um dos dois, uma das duas bolinhas para eu pegar o 5 e estar fechada. E só uma. Vocês vão entender o porquê. Uma das duas bolinhas tem que estar fechada. Fechou? Entendeu? Uma das bolinhas tem que estar fechada. Então, aqui no 5, seria a função se esse intervalo fosse fechado. Porque eu teria um valor correspondente do gráfico para 5. Se eu tenho um valor correspondente, eu projeto de um eixo Y. Então, eu tenho aqui no eixo Y, esse pontinho aqui é o valor do contradomínio com qual 5 que pertence ao domínio se relaciona. Então, o domínio vai estar no eixo X, de novo, e o contradomínio vai estar no eixo Y. Fechou? Contradomínio é o nosso eixo Y inteiro, completo. Espero que tenha esclarecido. ou galera, eu entendi em 12 anos. Pedro, se eu tivesse um daqueles gráficos de play com OBS, como confira a veracidade deles já que são interrompidos? Meu amigo, João, eles são uma função, só que são uma função não que são interrompidas, viu? O gráfico de cima é fechado. Vou falar aqui do freio ABS, vou aproveitar. mas antes de falar de DBS, um elemento domínio não pode ser relacionado com dois ou mais elementos CD. Pô, gente, vai ficar faltando coisa. Eu vou começar um meio de 20, tá bom? Mais 8 minutos de aula e vamos lá. Um elemento domínio não pode ser relacionado com dois ou mais elementos CD. Aí, pra lembrar disso, você vai lembrar assim, uma função, cara, uma função, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando, tá bem? Antigamente, como é que é? Antigamente, o homem poderia ter mais de uma mulher e era aceito pela sociedade. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia todo mundo pode ter dois, né? Hoje em dia tudo vai almoçar. Não que seja ruim, mas é mais ou menos assim, né? Tipo assim, pode ter dois, um homem pode ter dois, a mulher também pode ter dois, todo mundo pode ter dois, três, às vezes quatro ou mais, né? Dependendo da situação. Isso é normal, bem normal. Bacana as diferenças de hoje em dia, tudo bem? Só que que acontece? Por que que eu falo isso? Pela seguinte situação? Ah, sim, pode não, viu? Ou você? Pode não, viu? Ah, não, ele já cortou, Lucas, Lucas, não pode ter três de dois, três, hoje em dia não. Acontece, né? Vou falar aqui o que que acontece. Por que que eu vou falar isso? Um elemento do domínio não pode se relacionar com dois ou mais elementos do outro domínio. O elemento do domínio, ele é quem? O elemento do domínio, ele é a mulher antigamente, antigamente a mulher só podia se relacionar com o homem. Então, se a mulher se relacionar, antigamente, viu? Antigamente, hoje em dia pode, assim, não que deve, mas pode. Antigamente, bicho de maria, antigamente era um problema. Uma mulher não podia se relacionar com dois homens, tudo bem? Uma mulher não podia se relacionar com dois homens. Então, o que que acontecia? Presta bem atenção. Se essa mulher se relacionasse com dois homens, isso aqui estava errado, aí não era uma função. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento do domínio se relacionar com dois elementos contra o domínio, isso não é uma função. Como é que eu faço com esse aqui deixar de ser uma função, então? Se você tivesse, olha, Luísa, e colorisse, essa outra bolinha aqui, colorir a outra bolinha. Se você coloriu a outra bolinha, você vai ter um correspondente de 5 no gráfico de baixo e um correspondente de 5 no gráfico de 5. Quer dizer que um elemento do domínio tem dois correspondentes. Isso pode? Não pode para a função. Fechou? Aí, o que que acontece? Mas um elemento do contra o domínio pode se relacionar com dois elementos do domínio? Pode. Isso aí pode. O contra o domínio é o homem antigamente. O domínio é a mulher antigamente. Tudo bem? Por que o domínio é a mulher antigamente? Porque existem coisas que nunca moram. Tudo bem? Numa relação, o domínio é da mulher. Tá bom? Numa relação, o domínio é da mulher. Tá bom? É você querer ou não, o domínio é da mulher. Por quê? Porque é. Tá bom? Porque é. Fechou? Se você acha que não, você já está sendo dominado pela mulher, você só não sabe. Mas se você acha que não, você já está sendo dominado, você só não sabe. Fechou? Vai discutir com o homem vocês veem isso. Vai discutir com o homem. Então, o domínio é de quem? É a mulher antigamente. E o contra o domínio? O contra o domínio é o homem. O contra o domínio é o homem. Então, o contra o domínio, ele pode se relacionar com mais de uma mulher? Pode. Pode acontecer de uma mulher se relacionar com o contra o domínio? Antigamente. Hoje em dia, todo mundo pode se relacionar com o homem. Tem uma questão. Ó. Ó. Antigamente, uma mulher só se relacionava com o homem, uma mulher só se relacionava com o homem. Uma mulher do domínio, um homem do contra o domínio. Só que hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, não. Antigamente, o que acontecia? Essa mulher aqui só se relacionava com o homem. Mas o homem se relacionava com ela e com outra. Olha pra você ver. Bom, assim, por dia extremos, por regaça, por dia. Hoje em dia, pode com todo mundo, né? Hoje em dia, não é só do homem. Tá bom? Fechou? Deu pra entender, gente? Nesse caso, as questões de injetora e bijetora ou o que é o Newton. Injetora, bijetora e sobrejetora. Eu vou falar aqui rapidinho, tá bom? Vou falar aqui rapidinho. Ô, João, só falando do gráfico de força de atrito, João lembrou bem. Existe um gráfico, gente, que é assim, ó. A força que você aplica tem uma força de atrito. Vem lá de física. Só que aplica aqui também. Aí, o gráfico é o seguinte, ó. É do ABS. Existe um atrito que é o atrito estático. O atrito estático, ele aumenta de acordo com a força que você faz. A função do atrito estático é só anular a força que você faz pra que você não escorregue. O que é a força de atrito? Força contra a tendência de escorregamento. Só que aqui você vai ter o quê? Você vai ter o intervalo... Pode ser fechado aqui em cima ou aqui embaixo. Não importa, não. Eu acho que a questão do Enem ainda trouxe esse problema. Eu lembro desse mesmo. Mas, enfim, vai ter o intervalo fechado. Aí, aqui vai ser aberto, aqui vai ser fechado, aqui vai ser aberto, que vai ser fechado. Esse é o gráfico do ABS. Tipo isso aí. Por que isso acontece, gente? Isso acontece pelas seguintes situações. Você tem uma força que você aplica, certo? E você tem uma... Ao contrário aqui, ao contrário aqui, perdão. Aqui é força de atrito por força que você aplica. Fechou? Força de atrito pela força que você aplica. A força que você aplica é a força infinita. A força de atrito, não. Existe uma força de atrito que é máxima, que é a força de atrito estático máxima. Força de atrito estático máxima é a maior possível. Tá bom? Então, aqui, a maior força de atrito possível é a força de atrito estático máxima. Então, sei lá, ainda tem a força de atrito estático máxima. E no ABS, o que acontece? O ABS tem que aproveitar só esse atrito estático. Então, atrito estático é quando você não tem escorregamento. Quando sua roda escorrega, chega a fazer o barulho, Isso aí é quando tem escorregamento. Ter escorregamento ou derrapagem, passa com atrito silêncio. Atrito estático, sem escorregamento, sua roda não escorrega. Derrapagem, escorregagem, atrito cinético. Atrito estático sem escorregamento, atrito cinético com escorregamento. Aí você lembra, atrito cinético com sede com escorregamento. Deixou? Atrito cinético com sede com escorregamento. O que acontece? O ABS, ele quer aproveitar só a atrito estático que ele é máximo. ele quer evitar a derrapagem, quer evitar o espregamento. Para isso, quando é que o seu carro derraba? Quando você aperta a roda para o final, as rodas travam. Quando as rodas travam, você derraba. Tudo bem? O que o ABS faz? Ele impede a travarem as rodas. Então, quando você está apertando o freio e você está para travar o ABS, travar as rodas, o ABS vai empurrar o seu pé de volta. Então, você está em travar. O ABS empurra o seu pé de volta. Esse empurrar o seu pé de volta impede que as rodas travam. Se a roda não vai travar, a roda não vai entrar no atrito cinétrico que é aquele escorregamento que ela não vai derravar. A roda só derraba quando ela escorrega, quando ela está travada. Então, se não vai travar, não vai escorregar, não vai derravar, vai ficar só no atrito estático. Aí, assim, grava. Fechou? Mas aí, no grafo, não são? É. Mas, nos dois intervalos que geralmente o símbolo fica fechado. Um dos dois intervalos é fechado. Fechou? Tem umas dúvidas aqui, Pedrão? Olha pra você aí. Física com pericálico, senhores. Uh, beleza. Ô, Felipe Costa Soares, MotoTi, o ABS da moto ele é diferente. O ABS da moto, o ABS não vai empurrar o seu pé, tudo bem? O ABS da moto, o próprio sistema vai se fechar e o próprio sistema se fechar não vai impedir que você continue freando. É um pouco diferente, tá bom? O domínio diferente pode se relacionar com o controdomínio e considerar a função? Pode. Aqui, é esse caso aqui, domínios diferentes se relacionando com o controdomínio só e virando função. Pode. Tá bom, Julio? Boa pergunta. É loucura, né, Felipe? Loucura, loucura. Sendo de Mocni, fiz uma questão dessas esses dias. É, beleza. Mateus Morão, Caio Morão, você fez um físico pericário, né, Morão? Eu passei umas 20 questões dessas do físico pericário. Aí, você disse, é, ou você, você que vai se falar assim por sempre de físico pericário? É. Eu expliquei isso umas 32 vezes. Erra, Giseleis. Erra. Você vê, como você vai fazer aí. Aí, eu vou falar aqui de injetora, bijetora e sobrejetora rapidinho, gente. Sem muita enrolação, porque isso aí, tipo assim, não vai cair em vermelho pra você. Esse gráfico é sobrejetora, esse gráfico é injetora, não vai cair esse CDN não, fechou? Vai cair o que você tem mais chip do CDN, tá bom? É, mais contextualizado. É justamente o que eu quero chegar, pra gente chegar e entra. Não tem problema. É, qual que é a terceira coisa que uma função tem que ter, gente? Pra ser uma função, a terceira coisa é que ela tem que ter uma lei de formação. A terceira coisa que uma função tem que ter é uma lei de formação, que é a lei que eu chamei de transformação. Você vai ter essa lei de formação aqui, ó. A lei de formação é sempre fx de primeiro grau, viu? De primeiro grau. Função de primeiro grau. fx é igual a x mais b. fx é igual a x mais b. fx é igual a x mais b. Aí, eu vou falar umas coisas rapidinho que eu vou explicar aqui na próxima aula. Esse a x aqui, ele é chamado de coeficiente angular. Esse a, ele é coeficiente angular. Esse a, ele é coeficiente angular. Só que ele tem outro nome pra gente, o Enem. No Enem, o Enem chama ele de taxa média de variação. Falou de taxa média de variação, tá falando desse azio aí da função de primeiro grau. Falou de taxa média de variação, tá falando desse azio aí da função de primeiro grau. Por que ele é taxa média de variação, gente? Existe uma fórmula que é, pra você calcular esse azio, você pega a variação do valor de y sobre a variação do eixo x. Então, se eu te der um gráfico, pra você saber o valor de a, você pega dois pontos diferentes. Aí, nesses dois pontos, você vai olhar a variação de y sobre a variação de x. Aí, você vai achar a taxa média de variação. Você não olhou a média das variações aqui, por isso o nome, taxa média de variação. Outro nome na geometria analítica é inclinação da reta. Então, coeficiente angular, taxa média de variação ou inclinação da reta. Por quê? Inclinação da reta. Porque nos gráficos de função, quem faz a reta inclinar é esse A aí, fechou? Tranquilo. E aí, você tem o B. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, mas já fique sabendo. A pode ser inclinação da reta, coeficiente angular ou taxa média de variação. Taxa média de variação, por quê? Existe uma forma de calcular que é a variação de x e a variação de x. Isso aqui é... Você tem que ter dois pontos. Para fazer isso, você tem que ter dois pontos. Dois pontos. E existe esse B aqui. Vocês estão vendo que esse B, ele não se relaciona com o x? Tipo assim, o A está multiplicando x. Agora, o B não. O B está aqui de qualquer jeito. Esse B que está aqui de qualquer jeito, a gente chama de coeficiente independente. O B, que não multiplica o A por x, chama de coeficiente independente. 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 Fechou? Independente. Tranquilo aí? Independente de x vai estar lá. Ele existe. O que eu quero saber, quero falar, é que tanto coeficiente angular quanto coeficiente independente são constantes. Coeficiente angular e coeficiente independente para a função f de x igual a x mais b são constantes. Então, A e B para toda função são constantes. A e B para toda função são constantes. Os coeficientes da função são constantes, velho. Coeficientes de uma função são constantes, fechou? Coeficientes de uma função são constantes. Mas a função, Júlio, ela é f de x é igual a x mais b. O que é esse A? É o nosso circuninação da reta, coeficiente de angular, ou taxa média de variação. Existe uma forma para calcular? Sim, se você tiver dois pontos diferentes ou então a variação de x sobre a variação de x. E B, existe uma forma de você achar B? Sim, vou ensinar na próxima aula. B é o ponto que intercepta o eixo y. B é o ponto que intercepta o eixo y. Vou explicar melhor na próxima aula. Essa aqui é a função. Então, precisa ter essa lei de formação. Esse f de x aqui, gente, a gente combina o quê? Você vai pegar o número x, que é o domínio, você vai pegar esse domínio e você vai multiplicar e por A e depois vai somar B. Então, você vai pegar um número, ao multiplicar e somar outro número, você vai transformar esse número em outro número. Por isso que é a lei de transformação também. Peguei o número x, multipliquei por A e sobei com B, transformei ele em outro número. Se eu transformei ele em outro número, o que acontece? Eu vou ter um novo número. Esse novo número vai ser o valor de f de x, vai ser o resultado. O resultado para a gente, galera, é o f de x. F de x é o quê? É o resultado. Eu posso escrever essa função diferente. Como é o resultado, eu lembro para vocês que eu falei assim, ó, gente, o resultado é a imagem. E quando eu comecei a explicar o que eu falei, imagem está no eixo y, imagem está no eixo y, imagem está no eixo y, imagem são os valores de eixo y que eu utilizo. Então, galera, você pode apresentar assim também, y é igual a x mais mesmo. f de x e y, que são os dois resultados, são a mesma coisa. f de x e y, que são os resultados, são a mesma coisa. f de x e y, que são os resultados, são a mesma coisa. Então, f de x é sempre igual a y, nada do mesmo. Por isso que eu substituí aqui, ó. Então, f de x pode ser a x mais b, e f de y pode ser a x mais b. Fechou? É o que eu quero que vocês entendam por agora. Para fechar, eu vou falar na próxima aula. Já é meio de 26, já. Galera, por hoje é só. Hoje a aula foi mais ou menos. Podia ser melhor, mas a próxima aula vai ser top, tá bom? Bom almoço aqui para vocês. Semana que vem, eu quero todos aqui, tá bom? Agradeço demais. Chegou a emocionar que a aula teve meio de 26. Próxima aula, galera, nós vamos nós vamos dedicar um pouco mais, fechou? Para fazer mais questões. Essa parte é muito importante para o Enem. Cai o Enem, cai os demais antibulares, cai na FIPO demais, cai na FIPO Norte demais. Então, eu sei que vai fazer outros textos, eu vou saber isso também. Eu vou querer vou querer a seguinte situação com vocês. Vou pedir para vocês um pouquinho de paz nesse momento, mas calmo, tá bom? Vou passar para vocês algumas questões também, né? Para vocês não irem para casa à toa. No grupo lá, eu vou fazer fechou? Vocês vão ficar nem à toa uma semana, mas eu vou pedir para vocês pazes. Eu sei que tem muita gente que está muito ansiosa, tudo bem? Não fiquem ansiosos, tudo bem? Eu sei que está todo mundo bem muito chateado com algumas situações. Não fiquem chateados, fiquem tranquilos, fiquem empados, façam o que tiver o seu alcance, tá bom? E agora é o momento de você olhar qual que é o seu objetivo, o que você está almejando nessa sua caminhada. O que você almeja nessa sua caminhada? Perguntei, o que você almeja nessa sua caminhada? Onde você quer chegar? Durante essa quarentena, está difícil fazer algumas coisas? Está. Mas você está fazendo o que você precisa para alcançar o seu objetivo? Pense nisso, pense nisso. Se você não está fazendo, você não vai surtar, não. Você não vai entoidar, não. Você vai apenas tentar adequar-se à situação e tentar começar a fazer o que você precisa. Ah, eu estou fazendo, Pedro, eu vou entoidar. Não, melhor que entoidar. Para de entoidar, para de ficar acomodado e corra atrás daquilo que você deseja. Tente começar a fazer o que é necessário para você alcançar o seu objetivo. Está bom? Fique em paz, fique tranquilo, não se preocupa. Se você ainda não quer fazer, comece a fazer, passe cada vez, não se pressione, não se cobre demais por isso. Fechou? Galerinha, ótimo almoço para vocês, um grande abraço a todos. Fique em paz, fique com Deus aí, eu vou mandar as mensagens lá, está bom? Valeu, tchau. Fiquem com Deus, todo mundo. Fechou? Forte abraço. Para vocês também. Tchau. 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 Tchau.